Vamos começar o Bahia Motor mostrando mais uma reportagem sobre o Maio Amarelo. Desta vez, vamos falar sobre itens de segurança obrigatórios. Com toda certeza, você lembra que na autoescola, alguns itens no carro de segurança são obrigatórios. Infelizmente, alguns motoristas esquecem disso quando saem da autoescola. Mas hoje, a gente vem lembrar pra você quais itens são esses e que você precisa estar sempre verificando para ter segurança no seu veículo. Os principais itens de segurança são espelhos retrovisores, cinto de segurança, estepe, luzes, extintores de incêndio, triângulos. Então, esses são os principais itens de segurança que a gente tem que estar observando no veículo. Tem alguma dica que você faça para o motorista para que ele consiga estar sempre com o estepe em dia? A dica é sempre estar atento à calibragem do estepe e ter sempre o cuidado de ver a qualidade do pneu que você coloca no estepe. Depois, a gente tem a cultura, nós temos essa cultura de estar colocando pneu de pior qualidade no estepe, aonde deveria ser o de melhor qualidade, porque, como o nome mesmo fala, é um socorro que você um dia pode precisar. Falando em socorro também, muita gente esquece que as luzes dos carros, né? É muito importante estar sempre verificando. Isso, tem que estar sempre verificando, né? Porque pode não ser somente a luz que queimou. Pode ser uma parte elétrica que está com curto-circuito, um fusível queimado. E sempre tem que estar observando esses itens, que é importante. Todo carro tem a regulagem no freio de mão. E, às vezes, a regulagem já não está da forma correta. E quando você vai precisar, principalmente, estacionar o carro em uma ladeira, ou até mesmo utilizar em uma frenagem mais brusca, ele não vai atender da forma correta. O pneu tem um ponto chamado TWI, que é um ponto muito importante, que é onde é o limitador de segurança do pneu. Ele indica até onde o pneu tem ainda eficiência sobre a aquaplanagem, principalmente. Então, a gente tem que estar sempre tendo cuidado de estar fazendo o rodízio dos pneus da maneira correta, o alinhamento e balanceamento no prazo correto. O motorista tem que estar atento aos espelhos também. Com certeza. Primeira coisa, entrou no carro, colocou o cinto de segurança, verifica os espelhos retrovisores. O triângulo, ele tem uma distância, tem um limite de segurança que ele tem que ficar do veículo, que está quebrado na via, que é, no mínimo, 15 metros. Não deixe o triângulo muito próximo do seu veículo, que você pode causar um acidente. O extintor, ele hoje, para os carros de passeio de menor porte, ele não é obrigatório, não é o uso obrigatório desse extintor. Mas é um item importante, pois, se tiver algum problema de incêndio, você ainda tem um extintor no veículo para que ele socorra. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma